Música Após a nossa primeira renderização o tempo foi bem rápido aqui, como vocês podem ver foi 0,6 segundos aqui, foi muito rápido mesmo E nós temos que configurar primeiramente o material aqui do próprio assento Então vamos voltar aqui no nosso material editor Vamos procurar o nosso material da cadeira, que é esse primeiro material aqui branco, certo? E aqui eu vou tirar o reflexo, vamos colocar em 0,5, 32 Gloss Samples e o Gloss em 7 Vamos fazer um novo render agora de uma área aqui separada Então eu vou separar a metade dessa cadeira aqui e vou fazer um novo render dela Após fazer essa renderização notem que o reflexo já reduziu, porém ainda temos que reduzir mais ainda Então vamos aqui em Color, eu vou reduzir através da coloração, vou deixar aqui um tom de cinza Vamos fazer mais um render E observem que agora sim quase que sumiu aqui o reflexo Nós temos que deixar aqui um reflexo bem característico, bem suave da cadeira Para lembrar que é um material de plástico liso Então temos essa renderização básica aqui Agora vamos configurar a exposição da nossa cena, porque a nossa cena ainda está um pouco escura Então vamos lá no nosso render Sposter Control Sposter Control Vamos habilitar aqui o nosso Mental Array Photographic Sposter Control E aqui vamos fazer uma renderização preview, uma renderização de teste Veja que a renderização ficou escura, certo? Vou habilitar aqui o meu Sposter Value E vamos deixar aqui o valor em 10 O valor em 10 significa aqui esse padrão de Daylight, Indoor Daylight Ou seja, uma iluminação do dia Uma iluminação, por exemplo, de janela Então temos aqui o valor de 10 do EV Como a nossa cena continua escura Eu tenho que habilitar aqui o método de iluminação global O método atual, ele está utilizando a medida através dos metros Só que como nós não criamos a nossa cena relacionando a metros Eu posso ter criado uma cena que possui quilômetros Então isso é um pouco complicado para a gente poder entrar nesse assunto agora Mas toda vez que a gente cria algo no 3D Ele também se referencia através das medidas Ele sabe o que tem metros, o que tem centímetros, o que tem quilômetros Então tem que se tomar esse cuidado Neste caso nós não temos a iluminação na cena Porque ela deve estar provavelmente muito grande Então nós temos aqui 1 quilômetro na medida da cadeira Então obviamente não vai iluminar Então para isso nós temos que utilizar esse método Unitless Que ele vai gerar aqui uma conformidade com a nossa iluminação geral E aqui nós temos o valor em 1500 Eu vou aumentar esse valor aqui para aproximadamente 10 mil Um valor redondo E agora eu vou fazer um novo render O render anterior foi este, um render escuro Agora eu vou fazer uma nova renderização Percebam que com a nova renderização ela já está bem mais limpa Embora ainda temos serrilhados, temos alguns problemas de renderização Porque estamos utilizando um preset baixo de render E agora vamos voltar no nosso material das pernas da cadeira Por exemplo Vou acessar aqui o material da madeira E vou habilitar aqui o nosso Ambiente Occlusion Então vamos Special Effects Ambiente Occlusion E vou deixar aqui os valores padrões Vamos voltar aqui no material agora do ferro Mesmo procedimento Special Effects Ambiente Occlusion Deixamos aqui no valor padrão Para poder reforçar um pouco as marcas aqui Dos parafusos, desses ferros passando aqui na cadeira De volta a nossa cena Ela já está configurada com a exposição Já está totalmente configurada Vamos voltar aqui na nossa iluminação Vou tirar essa instância Vou desabilitar aqui a instância Para que ela reaja por si só Não copie os parâmetros das outras lâmpadas E aqui eu vou Em Filter Color Vamos colocar uma iluminação Em amarelo bem fraco Então vamos deixar aqui um laranja Bem fraquinho mesmo Nessa outra portal Vou colocar uma iluminação azul Para gerar essa fusão das luzes Mas um azul muito fraco também Muito simples E a de cima eu vou deixar branco Porém a de cima Como ela é a luz principal Eu vou deixar o Multiplier em 2 Para poder aumentar um pouco essa intensidade E agora mais uma vez Vamos fazer a renderização aqui dessa cadeira Então vamos fazer aqui um render Bem rapidinho Para a gente poder finalizar o nosso assunto Perceba que após a renderização Nós já temos uma visualização interessante da cadeira Já temos o Ambiente Occlusion Que ele se traduz também Nessas partes mais escuras internas Agora nós vamos melhorar a qualidade da renderização Para começar vamos melhorar o Anti-Aliasing Para tirar esse serrilhado que aparece em volta do nosso modelo Certo? Vamos habilitar o Final Gather Seja através desse painel Ou painel inicial Que nós conversamos lá no início Então em Global Illumination Habilitamos o nosso Final Gather O Final Gather Preset Vamos deixar aqui num valor mediano E Diffuse Bounces Podemos colocar aqui valor 3 Esses valores altos Eles geram renderizações um pouco mais lentas Porém o resultado é melhor Agora só para finalizar também Em relação ao nosso modelo Não comentamos sobre isso na aula anterior Vou isolar esse modelo aqui Para que possamos ver claramente E observem que o pé dessa cadeira Ele não está retificado com o solo Isso aqui em alguns casos Pode ser aí um erro Então para a gente poder corrigir isso Nós vamos acessar aqui o nosso material Nosso editor Então Edit Polygon por exemplo Eu vou selecionar aqui o nosso elemento E vamos voltar aqui no nosso painel De Edit Geometry Edit Geometry Nós vamos procurar aqui Uma opção chamada Slice Plane Então Slice Plane Ele vai mostrar esse plane aqui na nossa cena Eu vou alinhar esse plane Então vamos alinhar aqui em relação a nossa cena Posso usar qualquer uma das vistas Para poder fazer esse alinhamento Então vejam aí que aos pouquinhos Nós vamos alinhar esse modelo Perfeito E agora eu vou alinhar ele A altura que eu quero recortar aqui na minha cadeira Então vou deixar aqui mais ou menos nessa altura Somente para poder referenciar aí o recorte Vejam que ele vai já mostrar aqui uma linha guia Exibindo qual a parte que ele vai cortar E agora eu vou dar um Slice Plane Porém com a opção Split Então vamos dar aqui um Slice E finalmente podemos sair do Slice Plane E selecionar o nosso elemento de novo Porém agora esse elemento aqui do pé Vamos deletar esse elemento Selecionar a borda do pé da cadeira aqui E damos um pequeno Cap Vou reduzir aqui primeiro Voltamos aqui no nosso painel de edição Edit Borders E vamos dar aqui um Cap Para poder tampar essa borda Agora sim Temos o pé alinhado aqui ao piso Do nosso solo E o mesmo acontece em todas as partes aqui da cadeira Agora vamos selecionar esse elemento aqui Vamos selecionar todo esse objeto Ok Vou alinhar ele aqui Bem próximo ao piso Para ter certeza que ele está encostando Caso você queira Você pode utilizar a Vista Left Para poder fazer isso A Vista Left Ela vai dar esse alinhamento aí exato E agora para poder finalizar Já podemos fazer a renderização final Para a renderização final Eu vou habilitar aqui em Render Setup Vou aumentar o tamanho da minha renderização também Então vamos lá em Command Eu vou deixar a renderização aqui em 1280x1024 Vamos deixar uma renderização grande E agora eu vou renderizar aqui E eu volto para as considerações finais Muito bem Finalizamos aqui a nossa renderização Conforme vocês podem perceber A renderização demorou aqui 2 minutos e 13 segundos Essa renderização está com um padrão bem alto Embora possamos trabalhar renderizações bem maiores Mas essa renderização aqui Ela já mostra os detalhes da cadeira Da madeira Do nosso plástico Enfim Temos os principais objetos aqui Bem destacados na cena E a partir desse momento Você pode trabalhar também algumas variações Vou fazer um exemplo aqui para vocês Aqui bem clássico Que é a alteração da coloração da cadeira Então vou pegar aqui na minha área de trabalho Vou pegar uma textura de um papel de presente que eu tenho Que eu peguei aqui na internet Então vou clicar aqui no meu material Vamos clicar em Diffuse Bitmap E vou lá na minha área de trabalho Vou pegar esse papel de presente Com o papel de presente já adicionado aqui a nossa pasta Eu vou abrir esse material O papel de presente, certo? E aqui temos o material já adicionado aqui ao nosso slot Agora eu quero adicionar esse mesmo material à cadeira Então vou clicar aqui em Bitmap Copy Vamos lá no nosso material da cadeira do assento E vamos dar aqui um paste Ou seja, vamos colar esse mesmo material aqui à cadeira Mas observem que a nossa textura Ela não foi projetada da forma ideal Da forma que gostaríamos Vou isolar aqui essa cadeira para ficar mais fácil de entender Então percebam aí que a textura Ela não foi aplicada da forma que gostaríamos De distribuição aí em relação à nossa cena Então o que nós vamos fazer aqui a partir desse momento? Nós vamos mapear essa cadeira De uma forma bem simplificada Eu vou criar aqui uma cópia dessa cadeira Certo? Essa cópia Nós vamos clicar em OK Converter essa cópia em Edit Poly Eu vou dar um loop aqui nas edges Dessa parte inferior Então vamos dar aqui um loop Nessa edge aqui, por exemplo Damos um ring, aliás Ring Selecionamos os polígonos com o ctrl-click Sobre o poligon E deletamos Agora veja que nós temos dois elementos Temos o elemento inferior e o elemento superior Ok? Com esses dois elementos separados Nós vamos adicionar o modificador UVW Map Aliás, o Unwarp e o VW Que é o método de edição direta Através do painel Vamos abrir aqui Open UV Editor Vamos selecionar todo esse elemento aqui de cima Para vocês verem aqui Eu vou selecionar aqui O nosso elemento por completo E eu vou selecionar toda essa parte de cima A de baixo não Vamos abrir aqui o nosso editor mais uma vez Veja aí que está selecionado E a partir desse momento Eu vou aplicar aqui o nosso modificador PIL Ou Pelt Map Então vamos clicar em Pelt Map Vamos clicar em Start Pelt Mais uma vez Relax Start Relax Clicamos em Comet Para poder finalizar essa alteração Agora notem que o desenho já foi alterado Já temos um desenho diferente aqui na nossa cena Eu vou sair aqui da edição E vejam aí que o desenho já está bem mais distribuído Já está diferente A partir desse momento eu volto no meu mapeamento E faço o mesmo processo com a parte de baixo Então vamos tirar essa seleção daqui Vamos remover Vamos selecionar a parte de baixo Vou fazer o mesmo recurso Pelt Map E aumentamos aqui através do Pelt Vejam lá que a nossa textura apareceu agora perfeitamente A última parte agora é colocar esse mapeamento dentro dessa área azul Esse quadrado azul que dá a nossa cena Então eu vou colocar todos os dois mapeamentos aqui dentro dessa quadrada azul Aqui eu vou dar mais um Pelt Para poder deixar na malha simples Agora sim posicionamos aqui dentro dessa área azul E vejam que a partir desse momento A nossa cadeira foi texturizada aqui com os corações Vou converter esse objeto em Edit Poly Convertemos Selecionamos as duas bordas E damos um Bride Para poder unir essas bordas novamente Vou dar um Bride aqui Clicamos em Bride E o último passo agora e não menos importante Eu vou deletar aqui esse Turbo Smooth Essa suavização Aliás, não precisa deletar o Turbo Smooth Eu estou meio que equivocado aqui Vamos deixar esse Turbo Smooth Para poder manter essa quantidade de malha idêntica Agora vamos copiar esse mapeamento Eu vou aplicar o Unwarp UVW novamente nesse modelo Vou copiar e vou colar nesse outro modelo aqui com o Turbo Smooth Então vejam aí que as texturas agora foram reorganizadas Mesmo que de cabeça para baixo Mas elas estão reorganizadas Isso é só um conceito para a gente poder fazer aí no nosso modelo Eu vou alinhar aqui a nossa cena Deixa eu tirar aqui o Plane primeiramente Ok Tiramos outro modelo Vamos dar um Hide All na cena agora Eu vou fazer uma renderização de teste Dessa visualização Já com a textura diferente Um método diferente aqui na nossa cena Vamos enquadrar primeiro o nosso modelo E vamos fazer aqui um novo render Muito bem, nossa renderização está concluída Como vocês podem ver aqui A textura ficou um pouco contorcida Essa contorção ela pode ser consertada diretamente no mapeamento Neste caso aqui eu vou abrir Através do Open UV Editor E visualizando a minha textura aqui na minha cena Então vejam aí que eu estou Visualizando diretamente na minha cena A textura Eu vou selecionar todo o meu objeto aqui do mapeamento E vou reduzir Então vejam que ao reduzir esse objeto A minha textura ela se contorce Então vou reduzir aqui na horizontal Percebam que agora ficou melhor a distribuição da textura Está sempre melhorando aí O mesmo acontece aqui na parte de baixo Dessa cadeira Vamos isolar aqui para ver melhor Então vejam aí que agora sim A textura ela foi distribuída perfeitamente E agora você pode fazer algumas variações aí No meu caso por exemplo Eu vou copiar essa cadeira Vou copiar esse modelo aqui por completo Vamos criar aqui primeiramente Uma lincagem Para ficar mais fácil copiar depois Ok Vamos copiar todo esse objeto E agora eu vou adicionar um segundo material a ele Então eu crio uma cópia desse material Renomeio esse material Qualquer nome Não precisa ficar criando nome a nome Para cada material Adiciono esse material ao meu assento E vamos lá em color E vamos alterar essa cor Eu vou clicar aqui na coloração Vou escolher essa cor diferente Essa coloração aqui do amarelo retrô Vou abrir o meu mapeamento E vou distorcer aqui Vamos colocar aqui bem organizado Então vamos observar a nossa viewport Veja aí que As bolinhas O retrô A textura retrô Ela vai sendo adicionada É a cadeira Então vou deixar aqui Tamanhos maiores E agora vamos para o próximo modelo Então Mais uma vez Copiamos esse objeto Vou selecionar ele por completo Vou copiar mais uma vez Lembrando que como nós temos o link Nós agora podemos Guiar toda a cadeira Somente pelo assento E eu vou adicionar um novo material A esse mesmo objeto Então vamos copiar o material Colocar qualquer nome aqui aleatório Adicionar o material à cadeira Clicar em color Bitmap Escolher esse novo mapa Então vou escolher esse mapa aqui Laranja Aqui já está ok E finalmente Vamos criar Vamos retornar a cadeira branca Então vou criar aqui mais um material Vou retornar a cor padrão Vou adicionar aqui A essa nova cadeira Essa nova cópia da cadeira Então adicionamos aqui O material branco ao assento Essa daqui será a cadeira principal E eu vou manter essas três cadeiras Aqui na cena distribuídas Para poder compor essa cena Então vamos posicionar aqui As três cadeiras Vou deixar essa daqui um pouco mais à frente E agora sim Podemos posicionar a cena aqui E trabalhar a nossa câmera Eu vou dar um CTRL C Para poder criar uma câmera na cena Veja aí que a câmera foi criada E agora vamos trabalhar aqui Os milímetros dessa lente Então vamos clicar em C novamente E vou trabalhar aqui os milímetros Então quanto menor o milímetro Maior a abertura focal da câmera Então veja que vai distorcer o nosso ambiente Certo? Eu vou deixar aqui uma lente de 18 milímetros E vamos aproximar da parte que será renderizada Vamos aproximar aqui Vejam que algumas cadeiras que estão mais Pelas laterais Elas vão sofrer distorções Porque 18 milímetros Ele distorce Ele deixa somente o plano central Todo retinho Então vou aumentar aqui os milímetros Vamos colocar aqui 35 milímetros Que é a visão humana Agora vou distanciar aqui um pouquinho Então vamos deixar aqui 35 milímetros Eu acredito que esteja bom Posicionamos aqui a posição global da câmera Vou deixar aqui também Ok E vamos finalizar com essa renderização Bem pessoal Nosso tempo está acabando Como vocês podem ver Nós finalizamos a renderização Uma renderização em alta resolução Porém podemos trabalhar renderizações maiores Aqui vocês podem ver a renderização em um tamanho um pouco maior E aqui nós deixamos algumas dicas Para que vocês possam melhorar o workflow Melhorar a forma de trabalho no 3D Max Lembrando que é sempre importante estudar E se atualizar das novas ferramentas Sempre entender um pouco mais Esse universo da computação gráfica Se você gostou do vídeo Não deixe de curtir o nosso vídeo Dá um like pequeno para poder ajudar a gente Também inscreva-se no nosso canal Para ficar por dentro de todas as novidades Que nós postamos E eu aguardo vocês No próximo tutorial aqui do site GFX Total